Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou usar guache como se fosse aquarela. Esses dias eu vi uma animação do Estúdio Ghibli, que se chama O Mundo dos Pequeninos. Aí eu decidi fazer uma pintura, tive a brilhante ideia de usar minhas guaches da Artus para fazer essa pintura, mas como se fosse aquarela, com a tinta bem diluída. Bom, o pessoal que acompanha aqui o canal já está por dentro aí, que eu gosto de usar guache e eu uso guache da maneira mais comum, que é preservando essa propriedade do guache ser mais opaco. Então eu pinto com ele com uma consistência um pouco mais grossa. Mas eu pensei assim, por que não tentar pintar com guache como se fosse aquarela? Porque eu já vi algumas pessoas que tentam pintar com guache assim. E aí eu vou fazer esse teste usando uma cena do filme do Hayao Miyazaki. Que pra quem não sabe aí é um ilustrador e escritor também. E um dos fundadores do Estúdio Ghibli, que é um estúdio japonês de animação. Tem várias animações famosas aí, inclusive. Pra quem não sabe, no Netflix tem muitas animações deles. E eu vi esses dias esse filme aí que a personagem principal se chama Arrietty. E eu achei assim, muito bonitinho, muito fofo. Ela é bem pequenininha. Ela e a família dela, como se fossem seres humanos muito pequenininhos, entendeu? Por isso que no desenho, as flores estão grandes perto dela, em comparação com o tamanho dela. É tudo gigante. E é muito fofinho, porque eles tentam adaptar tudo pro tamanho deles. Tudo pro mundo deles, assim. É muito bonitinho. Conta a história ali que tem um menino, né? Ela mora ali no assoalho da casa de uma senhora que tem um neto. E ele também é um dos protagonistas ali do filme. Aí esse menino, ele tem um problema de saúde, enfim. Só que os pequeninos, eles não poderiam, em teoria, ser vistos, ser descobertos pelos humanos. Mas a Arrietty acaba ali deixando que esse menino veja ela. E aí a história vai se desenrolando, né? É muito legal, gente. Inclusive, eu sou apaixonada pelos filmes, pelas animações do Estúdio Ghibli. Eu vi algumas já. Já fiz, acho que até ilustração aqui de uma cena de uma outra animação. Que é o serviço de entrega da Kiki. Eu fiz usando o guache. E sempre trazem cenários maravilhosos. Cenas externas, assim, de muita paisagem. É muito rico em detalhes. Então você viaja, tanto na história, quanto nos desenhos. Maravilhoso. E os materiais que eu tô usando aí, eu vou deixar na descrição. Mas já adianto que a folha é uma folha 300 gramas. Da linha Canção XL. É muito boa essa folha, gente. A tinta desliza muito bem. E quando eu tive essa ideia de pintar com guache como se fosse aquarela. Eu pensei assim. Ah, vai ser legal, né? Talvez ali aconteça algum perrengue no meio. E não fique tão bom. Eu acho que vai ser engraçado no vídeo e tudo mais. Mas, assim, o processo de pintura é só o melhor do que eu imaginava. E o resultado também. Eu achei que ficou muito fácil de pintar desse jeito. E não achei que manchou. Ou então ficou com uma consistência estranha. Nada disso. Só que o guache, ele tem ali as propriedades dele que são mantidas. Ele é opaco. Ele não é translúcido. Tão transparente quanto a aquarela. É lógico que quando eu coloquei muita água, ele acabou ficando um pouco transparente, assim. Entendeu? Porque a gente consegue ali ver o desenho, né? O sketch que eu fiz por baixo. Mas, às vezes, eu passava uma tinta ali, um tom por cima do outro. E até que cobria. Mesmo ele estando, assim, bem diluído, ele tinha uma certa cobertura em cima de outros tons. Eu coloquei no prato a tinta branca, mas eu não usei. É porque eu tenho esse hábito já de colocar o branco. O branco é uma das cores ali que eu mais uso, inclusive, quando eu vou pintar com aquarela. Porque eu misturo o branco com outros tons pra ficar um tom mais claro. Mas só que dessa vez eu não usei o branco. Não foi necessário, né? Eu acho que se você for pintar dessa forma com a tinta da Acrylex, por exemplo, que é uma tinta escolar. É um guache escolar. Talvez não fique com esse resultado. Provavelmente, muito provavelmente, não vai ficar com esse resultado. Porque aí foi uma junção da guache da Artus ter uma qualidade muito boa. Ser uma qualidade mais profissional. Pelo papel também ser um papel muito bom, esse papel canção XL. Então, talvez se você for pintar com o guache da Acrylex, pode ali não ficar tão legal. Pode ter alguma mancha, ou então você não vai conseguir espalhar de uma maneira tão uniforme. Acho que o que mais me chamou a atenção foi que eu consegui espalhar de uma maneira bem uniforme mesmo. Não manchou, sei lá, não ficou aquela coisa de secar rápido. E aí eu vi tentar passar outra aguada e aí ficar aquela marca, entendeu? Deu de limite entre as duas aguadas. Então, ficou bem, bem legal. Mas uma coisa que é diferente da aquarela é que o guache seca um pouco mais rápido. Mesmo ele estando assim bem diluído, ele secava bem mais rápido que a aquarela. Então, eu já conseguia fazer outras camadas por cima de uma maneira mais rápida. E já vou pedir pra vocês aí curtirem o vídeo e se inscrever no canal, porque ajuda muito na divulgação, gente. Joguei no YouTube, né? Pra saber mais sobre o Rael Meazaki, sobre a equipe dele lá que ilustra. Na verdade, não é só ele. Tem mais dois caras que fundaram o Estúdio Dibre junto com ele. Só que eu não sei o nome. Só sei o nome do Rael Meazaki mesmo. E é muito legal que eles pintam essa... Eu tava vendo o cara lá que faz os cenários, né? Que eu falei que os cenários são muito bonitos, assim. Tem muita cena de paisagem, da cidade vista do alto, assim, nos filmes e tal. Tem um cara lá... É lógico que são vários ilustradores, mas, tipo, eu vi que tem um que fica responsável por fazer cenários e ele pinta com tinta. Parece que é uma tinta acrílica, que é uma tinta bem mais grossa, com bastante cobertura. Não sei que tinta que é. E também pinta com pastel. Com giz pastel. Tem um filme deles que chama Pônio. E que ele fez a pintura, assim, do cenário. Ele ficou responsável por fazer todas as pinturas. E ele fez tudo usando o giz pastel. Mas, assim, é impressionante como tem um resultado tão bonito. Quando a gente olha, a gente nem imagina que é feito com esse material, assim. Eu nem imaginava que era feito com esse material. Fiquei realmente impressionada. Para as flores brancas, eu deixei uma área ali sem pintar. Preservei a área e fiz alguma sombra, assim, bem de levinho. Peguei ali uma sujeirinha ali do fundo do prato. Com algumas misturas de tinta. Ficou meio acinzentado. E fiz ali uma sombra nas flores brancas. Eu achei que seria legal contornar. Então, eu fui contornando com um pincel bem fininho. Todo o desenho. Praticamente todo o desenho, né? As flores ali principais e a personagem principal. E é engraçado. Tá vendo que esse negócio no cabelo, que tá prendendo o cabelo dela, é um pregador de roupa. É muito bonitinho. Eles são chamados de coletores. Então, eles vão lá, escondido. Pegam as coisas dos seres humanos. E usam, adaptam para a realidade deles, para a casinha deles. E basicamente foi isso. Foi esse o processo de pintura. Foi assim que ficou o resultado da pintura. Eu gostei bastante. Me surpreendi pelo guache da Artus ter dado esse resultado legal aí. Bem diluído. Ficou parecendo aquarela, realmente. E o que vocês acharam? Gostaram? Deixem aí para mim nos comentários a opinião de vocês. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijos e tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma